Olá turminha, tudo bem com vocês? Espero que você e sua família estejam muito bem. Animadas crianças para mais uma aulinha? Vamos lá? Hoje é dia 28 de setembro de 2021. Olha só aqui no calendário, ó, dia 28, terça-feira. Hoje é dia 28, dia 28. Vamos revisar com a professora o alfabeto, vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, E, H, I, J, K, L, M, M de Q. É o nome da professora, começa com a letra M, M de Meire Van. N, O, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y e Z. Hoje nós vamos revisar a família silábica da letra M, M de Q, de Macaco, de Meire Van, M de Machado, de Mão, de Morango. Quando nós juntamos a letra M com as vogais, nós formamos o Má, Mé, Mi, Mó, Mu. Então, o somzinho da letra Má, Mão, Meire Van, Minhoca. Agora a professora vai explicar as atividades de hoje, vamos lá? Hora da atividade. Então, hoje é dia 28, vocês vão escrever aqui, ó, já tá aí, 28, vocês vão escrever 28 nesse espaço, 28 de setembro de 2021. Vão escrever o nome da nossa escola, o seu nome, o nome da professora. Na atividade de hoje, vamos ler com a professora. A Magali adora comer, mas dessa vez, ela só quer comer alimentos que começam com a letra M. Com qual letra? Com esta letra aqui, com a letra M. Ajude-a pintando somente os alimentos que começam com a letra M. Quantos alimentos? Vamos lá, nós temos a maçã, mamão, pera, manga, abacaxi, maracujá, melancia, melancia, milho, morango, cereja, uva, melão. Então, vocês vão pintar só os alimentos que se iniciam com a letra M. Quais alimentos que nós vamos pintar? Maçã, mamão, manga, maracujá, melancia, milho, morango, melão. Tá bom? Complete os nomes dos desenhos com as sílabas MÁ, MÉ, MI e MÓ. Então, vocês vão completar os nomes que estão aqui, ó. MÁ, LÁ, MÁ, CACO, MEIA, MESA, MILHO, MOTO. Essa atividade, crianças, está na página 131 da apostila de vocês. As atividades de hoje estão na página 131 e 132. Da mesma forma, vocês vão preencher o cabeçalho bem caprichado, bem lindo, combinado? Pinte as figuras que começam com a letra indicada na página e escreva seus nomes nas linhas. Aí, vocês vão fazer um colorido bem bonito na letra M e depois vocês vão pintar as figuras que começam com a letra M e depois vão escrever esses nomes aqui. Aqui nós temos várias figuras. Nós temos árvore, computador, machado, maçã, mágico, moto, pingo, melancia, faca, mão. Então, vocês vão pintar somente as figuras que se iniciam com essa letra aqui. Que letra que é? Isso mesmo, a letra M. E depois vocês vão escrever esses nomes aqui nessas linhas com a ajuda de alguém, da mamãe, combinado? Então, eu aguardo a atividade de vocês. Um beijão pra vocês e até amanhã.